Teve aí esse intervalo dos jogos por conta da data FIFA, né? E a seleção brasileira entrou em campo com o amistoso, venceu, deu aquela animada, vamos ver como foi. Era uma partida em que pouco importava o resultado em campo. O amistoso contra Guiné foi usado como uma grande ação contra o racismo. Placas no estádio exibiam mensagens. Houve um minuto de silêncio antes da bola rolar e o Brasil entrou em campo com o uniforme todo preto. Antes do jogo começar, Felipe Silveira, amigo e assessor pessoal de Vinícius Júnior, disse que foi vítima de racismo. Ele entrava por este portão de número 11, quando um segurança teria mostrado uma banana a ele e dito Essa aqui é a minha arma pra você. Fiquei sabendo dentro do vestiário, né? O Rodrigo passou pra todos nós lá dentro do vestiário. É uma pena, né? Acontecer isso, já que o evento foi todo em relação a isso, né? De racismo. E tem que ter um basta nisso, né? O staff do jogador disse que faria uma denúncia à delegacia e iria solicitar as imagens da câmera de segurança. O funcionário do estádio logo foi afastado. E a administração e nem a empresa responsável por contratar os seguranças se manifestaram. Com a bola rolando, o Brasil venceu com tranquilidade. Joe Ellington fez 1 a 0 aos 26 minutos de jogo. Três minutos depois, Rodrigo, companheiro de Vinícius Júnior no Real Madrid, marcou o segundo. Guirassi diminuiu pra Guiné. 2 a 1. Depois do intervalo, o outro jogador do Real balançou a rede. Militão marcou de cabeça. 3 a 1. E Vinícius Júnior, em cobrança de pênalti, deu número finais ao jogo. 4 a 1 Brasil. Rapidamente, né, falar sobre esse episódio, porque o jogo ele vira aí coadjuvante, né? Na situação, foi feita toda uma ação contra o racismo, uniforme, mas o fato da partida ser na Espanha, né? Que é o palco desse show de horrores que a gente tem visto, desses crimes absurdos em cima do Vinícius Júnior, já incomodou muito. E aí, antes do jogo começar, mais um episódio que, infelizmente, a gente sabe que não vai dar em nada, porque o segurança tava lá com a banana no bolso, não foi detido, não foi, né? Continuou trabalhando e, enfim, mostra que, realmente, lá a situação tá cada dia pior. Ju, desculpa, Ju. Ju, eu acho que a gente sabe o quanto isso acontece no dia a dia, né? Quem é negro sabe, mas o importante é ser combatido, né? As políticas sociais e o entendimento do povo brasileiro estão mudando, né? E isso é importante estar sempre falando, estar sempre combatendo, porque é triste, né? A gente vê isso num país de primeiro mundo, né? Você imagina aqui. Pra mim, Ju, já começou errado, concordo com o que você falou. Como é que tá acontecendo esses casos de racismo na Espanha e a CBF confirma um amistoso lá. Em primeiro lugar, teria que ter sido em outro país esse amistoso. Vamos lá, trazer pro Brasil, pros braços do povo brasileiro, pro acolhimento aqui, juntar, unir a seleção com a torcida brasileira. Não levar pra Espanha. Aí, assistindo o jogo, você vê os arquibancadas vazias, porque torcedor lá que vai, são os mais brasileiros, mas não encheram o estádio lá do espanhol. Em relação a esse episódio, fica aí a prova de que, infelizmente, não podemos generalizar. Óbvio que são todos os espanhóis, mas boa parte do povo europeu ainda convive com o racismo. Infelizmente, não é nem só o povo europeu, né? A gente vive um mundo onde as pessoas estão totalmente desequilibradas, incoerentes e não estão acertíveis a mudanças. As pessoas entendem que o mundo, tem que entender que o mundo mudou. E no momento que a gente vê as lutas que são feitas nessa questão, que estamos especificamente falando do racismo, tá na hora das pessoas abrirem a cabeça. Mas não, o cara de uma maneira bem assintosa, porque o cara leva uma banana. Não é nem dizer que ele fez um gestinho qualquer. Ele já foi com essa pretensão, já foi com esse desejo de mostrar a maldade no coração, na cabeça dele. A impunidade, exatamente. Ele sabe que não vai dar em nada. Até quando a gente vai conviver com isso? Agora, concordo de parte com o Léo, né? Quando ele fala de que poderia ter sido em outro lugar, mas acho também, Léo, que ali seria um lugar para chamar muito mais atenção. O ruim é que for chamar a atenção de uma maneira tão drástica, tão negativa. É, e antes do jogo começar, né? Já mais um episódio, sabe lá quantos. Continuarei fazendo minha parte, continuarei lutando contra isso, né? Isso aí. Porque eu também sou negro e eu sei como é que a gente vive. Olha, vamos falar...